Levanta a mãozinha pra cima, forte na palma da mão Hoje eu chorei, me enfado, mas não me engano, me engano, me engano É tanta saudade que o peito invade amor, grito o seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você lutar, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, pro tempo te dar amor eternamente Quero te falar, que eu já me decidi Com você vou ser feliz Solta a voz aí, vai! É com você, é com você Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, 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 iê Já a mãozinha tá assim, de balança pro lado e pro lado aí, vai! Iê, 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 iê Hoje eu chorei, me enfado, na parede É tanta saudade que o peito invade amor, grito o seu nome E tu disfarça, mas não sei como fugir Se você lutar, onde você se esconde? Chego do trabalho, te acompanho e saio à noite novamente A te procurar, pro tempo te dar amor eternamente Quero te falar, que eu já me decidi Com você vou ser feliz E é com você que vou viver essa paixão E é com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Obrigado, Guilherme, até a próxima, se Deus quiser Hoje eu chorei, meu quadro Hoje eu sou retrato lindo Na parede Tchau, Campeão! Adeus, gente! Beijo no coração! Beijo no coração!